Instare, capaz, instare, capaz, instare, capaz, instare, capaz, despre, sobre, despre, sobre. Despre, sobre, desmaissus, acima, desmaissus, acima, desmaissus, acima, aventura, 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 aventura. Aventura. Esperiato. Recioso. Esperiato. Recioso. Esperiato. Esperiato. Recioso. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. Permite. Permitir. Permite. Permitir. Permite. Permitir. Permite. Permitir. De já. Já. De já. 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 Em promulgar. Pedir em postado. 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 Em promulgar. Ambi. Ambos. Ambi. Instare Capaz Instare Capaz Despre Sobre Despre Sobre Demais os Acima Demais os Acima Aventura 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 Esperiato Recioso De acordo Aceita De acordo Aceita Permite Permitir Permite Permitir Deja Já Deja Já Pedir Am Am Ambos Am Ambos De Asseman Além disso Da Semana Além disso Da Semana Além disso Da Semana Além disso Ambulanço Ambulancia Ambulanço Ambulância. 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 Printre. Entre. Printre. Entre. Printre. Entre. Printre. Entre. Anger. Anjo. Anger. Anjo Inger Anjo Inger Anjo Furios Bravo Furios Bravo Furios Bravo Orice Qualquer 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 Argumenta Discutit Argumenta Discutit Argumenta Discutit Argumenta Discutit Injurul Furios Injurul Furios Injurul Furios Furios A se prezenta Frecventa Compersier A se prezenta Frecventa Compersier A se prezenta Frecventa Compersier A se apresentar, frequenta, comparecer, treza, acordado, treza, acordado, treza, acordado, treza, acordado. Da semana, além disso, da semana, além disso, ambulanço, ambulância, ambulanço, ambulância, printre, entre, printre, entre, inger, anjo, inger, anjo, furios, bravo, furios, bravo, orice, qualquer, orice, qualquer, argumenta, discutir, argumenta, discutir, anjurul, por aí, anjurul, por aí, a se presentar, frequenta, comparecer, a se presentar, frequenta, comparecer, treza, acordado, treza, acordado, ru, mau, ru, mau, ru, mau, ru, mau, basket, basket, basketball, basket, 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 basketball, basket, basketball, Vem. Venho. Plágio. V praia. Plojo. V praia. Plágio. V praia. Plágio. V praia. Doarece. Porquê? Doarece. Porquê? Doarece. Porquê? Doarece. Porquê? Deveni. Tornar-se Deveni Tornar-se Deveni Tornar-se Deveni Tornar-se Insepate Atrás Insepate Atrás Insepate Atrás Insepate Atrás Acreditam Aparcina Pertencer Aparcina Pertencer Aparcina Pertencer Aparcina Pertencer Lungo Olavo Lungo Olavo Lungo Olavo Lungo Olavo Rua Mau Rua Mau Básquete Básquetebol Básquete Básquetebol Baie Venho Baie Venho Plaja De praia De praia De praia Doarece Porquê Doarece Porquê Deveni Tornar-se Deveni Tornar-se Inspate Atrás Inspate Atrás Crede Acreditam Crede Acreditam Aparcina Pertencer Aparcina Pertencer Lungo Olavo Lungo Olavo Mai Bine Mulheres Mai Bine Mulheres Mai Bine Mulheres Mai Bine Mulheres Andre Entre Andre Entre Andre Entre Andre Entre Musca Mordida Musca Mordida Musca Mordida Musca Mordida Enpoutribual Contra Impotriva Contra Impotriva Contra Impotriva Contra Amar Amarbo Amar Amarbo Amar Amarbo Amar Amarbo Bloc Quadra Bloc Quadra Bloc Quadra Bloc Quadra Sunge Senge Sunge Senge Sunge 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 Senge Asufla Guop Asufla Gop Asufla Gop Asufla Gop Bond Cotton Wind Bond Bond Contundent Bond Contundent Bond Contundent Contundent O Alta Otru Otru O Alta Otru O Alta Otru O Alta Otru Mai bine Mulhares Mai bine Mulhares Entra 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 Musca Mordida Musca Mordida Contra Impotriva Contra Impotriva Contra Amar Amarbu Amar Amarbu Bloc Quadra Bloc Quadra Sunge 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 Asufla Gop Asufla Gop Asufla Bond Contundent Bond Contundent O Alta Otrum O Alta Otrum Public Public Publicum Public 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 Plictisitor Schacu Plictisitor Schacu Plictisitor Plictisitor. Chato. Plictisitor. Chato. Chinava. Qualquer pessoa. Chinava. Qualquer pessoa. Chinava. Qualquer pessoa. Chinava. Qualquer pessoa. Orcum. De qualquer forma. Orcum. De qualquer forma. Orcum. De qualquer forma. Orcum. De qualquer forma. Scusa. Pedir desculpas. Scusa. Pedir desculpas. Scusa. Pedir desculpas. Pedir desculpas. A apreciar. Aprecia. Pausa. Pausa. Pausa Luminos Aduce Aduce Trazer Aduce Trazer Aduce Trazer Gândac Erro Gândac Erro Gândac Erro Gândac Erro Público 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 Plicdicitor Chato Plicdicitor Chato Chinova Qualquer Chinova Chinova Qualquer Pessoa Orcum De qualquer forma Orcum De qualquer forma Escusa Escusa Pedir desculpas Escusa Pedir desculpas Apreciar 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 Luminos 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 Excusa Division B Face 3. 8. 10. 11. 11. 12. Ingrigire. Cuidado. Desenha animado. Desenha animado. Desenha animado. Desenha animado. Desenha animado. Desenha animado. Baniliquize. Dinheiro. Dinheiro. Baniliquize. Dinheiro. Castelo. 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 Castelo 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 Causa 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 Serbator Com um ouro Serbator Com um ouro Sôrbători Cum moru Sôrbători Cum moru Secol 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 Anumit Serto Anumit Serto Anumit Serto Anumit Serto Jeftin Verato Jeftin Verato Jeftin Verato Jeftin Verato Capitân Capitão Capitân Capitân Ingrigire Cuidado Ingrigire Cuidado Desen animat Desen animat Desen animat Desen animat Dinheiro 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 Castel Castelo 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 Causa 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 Sôrbători Com moru Sôrbători Com moru Secol 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 Anumit Serto Anumit Serto Jeftin Barato Jeftin Barato Alege Escolher Alege Escolher Alege Escolher Alege Escolher Cerc Circun 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 Classo 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 Inteligente 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 Aúrca, escolar Costa 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 Colectara Cutar Colectara Cutar Colectara Cutar Colectara Cutar colégio faculdade peitane pênç peitane pênç peitane pênç peitane Pente Confortável 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 Alegre Escolher Alegre Escolher Círculo Círculo Classo Classe Classo Classe Inteligente 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 Aúrca Escolar Aúrca Escolar Costa 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 Colectarea Cultar Colectarea Cultar Colegiu Faculdade Colegiu Faculdade Pieptane Pente Pieptane Pente Confortável 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 Companha Empresa Companhia Empresa Companhia Empresa Companhia Empresa Plunge Requamar Plunge Requamar Plunge Requamar Calculador, computador, 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 Confundar, construir, 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 construir. Construir Felicitare Parábans Felicitare Parábans Felicitare Parábans Felicitare Parábans Conter 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 xadrez 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 kinés xinés 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 Empresa. Companhia. Empresa. Plunge. Reclamar. Plunge. Reclamar. Calculator. Computador. Calculator. Computador. Confundar. Confundir. Confundar. Confundir. Construir. 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 Felicitare. Parabéns. Felicitare. Parabéns. Concine. Conter. Concine. Conter. 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 Xadrez. 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 Quinês. Chinês. Quinês. Chinês. Continua. Continuar. 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 Bolha Atente Cuidado Atente Cuidado Atente Cuidado Pestarope Caverna Pestarope Caverna Pestarope Caverna Claro claramente CRIGIR TOS TOS Numara Contagem Numara Contagem Numara Contagem Numara Contagem CUPLO CASAL COMPLE 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 atente, cuidado, atente, cuidado. Pestarope, caverna, pestarope, caverna. Claro, claramente, claramente. DULAP, armário de roupa, DULAP, armário de roupa. CORRECT, corrigir, CORRECT, corrigir. TOSSE, tosse, tosse. NUMARA, CONTAGEM, NUMARA, CONTAGEM. CUPLO, CASAL, CUPLU, CASAL. CORÁZ, CORRAZEM, 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 CORRAZEM. KUEXCEPTIA, SETO, KUEXCEPTIA, SETO, KUEXCEPTIA, SETO. Que exceptia? Sete Schimbvalutar Droga Schimbvalutar Droga Schimbvalutar Droga Schimbvalutar Droga Crea Criu Crea Criu Crea Crea Creu Periculos Prigoso Periculos Prigoso Periculos Prigoso Periculos Prigoso Întuneric Sombriu Întuneric Sombriu Întuneric Sombriu Întuneric Sombriu Mort Mortu 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 Drago Droga Crida Drago Crida Drago Crida Drago Crida Crida Delicios Glicioso Dolicios Gal Delicioso Diccionar Diccionário 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 Coragem Coragem Que exceptia? Exceto Seguindo Valutar Troca Schimb valutar Troca Crea Criu Crea Criu Periculos Perigoso Periculos Perigoso Entuneric Sombriu Entuneric Sombriu Mort Mortu 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 Dragă Crida Dragă Crida Delicios 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 Diccionar Dicionario Diccionar Diccionario Difícil Difícil Harnic Diligente Harnic Diligente Harnic Diligente Harnic Diligente Dubla Em dobro Dubla Em dobro Dubla Em dobro Adesena Dzyñar Adesena Dzyñar Adesena Dzyñar Adesena Dzyñar Të parkursul Turent Të parkursul Turent Të parkursul Turent Të parkursul Turent Dintimb Sedu Dintimb Cedo Dintimb Cedo Dintimb Cedo Fier O Fier O Fier O Fier Outro Altfel Outro Altfel Outro Genat Envergonhavo Genat Envergonhavo Genat Envergonhavo Genat Envergonhavo Diferit Diferent Diferit Diferent Difícil 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 Harnic Diligente Harnic Diligente Dubla Emdobro Dubla Emdobro Adesena Dzenhar Adesena Dzenhar Pë parkursul Turent Pë parkursul Turent Dintimb Cedo Dintimb Cedo Fier O Fier O Altfel Outro Altfel Outro Genat Envergonhavo Genat Envergonhavo Engenheiro 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 Destule O suficiente Destule O suficiente Destule O suficiente Destule o suficiente introduc-e entrar introduc-e entrar introduc-e entrar introduc-e entrar Entrar Escapar Evadare. Escapar. Evadare. Escapar. Evadare. Escapar. Quiar. Até. Quiar. Até. Quiar. Até. Quiar. Até. Vrodato. Sempre. Vrodato. Sempre. Vrodato. Sempre. Vrodato. Sempre. Excitar. 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 Acceptar. espero Espero. Arputa. Podria. Arputa. Podria. Arputa. Podria. Arputa. Podria. Inginer. Engenheiro. Inginer. Engenheiro. Destule. O suficiente. Destule. O suficiente. Introduce. Entrar. Introduce. Entrar. Entrare. Entrada. Entrare. Entrava. Evodare. Escapar. Evodare. Escapar. Quiar. Até. Quiar. Até. Vrodato. 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 Sempre. Excitar. 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 Acetapta. Espero. Espero. Aștepta. Espero. Arputa. Podria. Arputa. Podria. Sparge. Așar. Sparge. Așar. Sparge. Așar. Sparge. Așar. Așar. Treceră de pietone. Faixa de pedestre. Treceră de pietone. Faixa de pedestre. Treceră de pietone. Faixa de pedestre. Treceră de pietone. Corona Zilnic Diariamente Zilnic Diariamente Zilnic Diariamente Zilnic Diariamente Data Encontro Data Encontro Data Encontro Data Encontro Proyectante Estilista Proyectante Estilista Proyectante Estilista Proyectante Estilista Alopto-lhe Oitavo Alopto-lhe Oitavo Alopto-lhe Oitavo Alopto-lhe Oitavo Diferença 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 Dinozaur 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 Ameçit Tonç Ameçit Tonç Ameçit Tonç Ameçit Tonte. Sparge. Achar. Sparge. Achar. Trecere de pietone. Faixa de pedestre. Trecere de pietone. Faixa de pedestre. Coroana. Groa. Coroana. Groa. Zilnic. Diariamente. Zilnic. Diariamente. Data. Encontro. Data. Encontro. Projektante. Estilista. Projektante. Estilista. Aloptulia. Oitavo. Aloptulia. Oitavo. Diferença. 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 Dinozaur. Dinosauro. 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 Amedic. Tont. Amedic. Tont. Dorinço. Dzejun. Dorinço. Dzejun. Dorinço. Dzejun. Dorinço. Dzejun. Braf Fiocare Cava Fiocare Cava Fiocare Cava Fiocare Cava Unsprăzecelea Décima primeira Unsprăzecelea Décima primeira Unsprăzecelea Décima primeira Décima primeira Explica Explicar 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 Expresso expressar express expressar express expressar 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 Echeque Falha Echeque Falha Echeque Falha Echeque Falha Celebro Famoso Celebro Celebro Famoso Celebro Famoso Error Culpa Error Culpa Error Culpa Favor 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 Dorinça. Desajun. Dorinça. Desajun. Praf. Pueira. Praf. Pueira. Fiecare. Cava. Fiecare. Cava. Unspraszecelea. Técima primeira. Unspraszecelea. Técima primeira. Explicar. 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 Expresse. Expressar. Express. Expressar. Echeque. Falha. Echeque. Falha. Celebro. Femoso. Celebro. Femoso. Eroare. Culpa. Eroare. Culpa. Favore. Favor. 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 Frico. Medo. Frico. Medo. Frico. Medo. Frico. Medo. Febre Campo 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 Completati Preenchir Completati Preenchir Completati Preenchir Completati Preenchir Găsi Encontrar Găsi Encontrar Găsi Encontrar Gossi Encontrar Dejet Dedo Dejet Dedo Dejet Dedo Dejet Dedo Primul Primeiro Primul Primeiro Primul Primeiro Primul Primeiro Repara Consertar Repara Consertar Repara Consertar Repara Consertar Poder Chão Poder Chão Poder Chão Poder Chão Urma Cega Urma Cega Urma Cega Urma Cega Frico Medo Frico Medo Febre 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 Campo 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 Completar Completar Preencher Completar Completar Preencher Preencher Găsi Encontar Encontar Găsi Encontar Encontar Deget 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 Consert Consert Concertar Poder Chão Poder Chão Poder Urma Segue Urma Segue Estreino 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 Esqueço Ierta Perdoar Ierta Perdoar Ierta Perdoar Ierta Perdoar Al patro-la Quarto Al patro-la Quarto Al patro-la Quarto Al patro-la Quarto Câștigo Ganho Câștigo Ganho Câștigo Ganho Câștigo Ganho Obține Peg Obține Peg Obține Peg Pega Câdou Presente Câdou Presente Câdou Presente Câdou Presente Dá Dar 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 Globo 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 сложно Cor cola estrangeiro-me esqueço perdoar perdoar al patrulea al patrulea câștig câștig obține pegue obține pegue cadeau presente cadeau presente dar 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 globo 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 plipi cola plipi cola porto objetivo porto objetivo porto objetivo porto objetivo bun boa 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 bun boa calitate grau calitate grau calitate grau calitate absolvent grau absolvent grezłat absolvent grezłat absolvent grezłat absolvent grezłat jarbo grama jarbo grama jarbo grama jarbo Grama Bocan-ia Mociaria Bocan-ia Mociaria Bocan-ia Mociaria Bocan-ia Mociaria Cresc-te 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 Crescer Guia 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 Sara Academia Sara Academia Sara Academia Sara Academia Objei Hábito Objei Hábito Objei Hábito Objei Hábito Porto Objetivo Porto Objetivo Bun Boe Bun Boe Calitate Grau Calitate Grau Absolvent Graduado Absolvent Graduado Yarbo Grama Grama Bocanier Mociaria Bocanier Mociaria Crescer Cresce Crescer Cresce Crescer Crescer Guia 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 Sara Academia Sara Academia Obicei Abito Abito Jumatate Metade Jumatate Metade Jumatate Metade Jumatate Metade Mener Lidar Com Lidar Com Mener Lidar Lidar Recolta Culyaete Recolta Culyaeta Recolta Culyaete Recolta Colheita Favorito 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 Prietenos Amigáveis Prietenos Amigáveis Prietenos Amigáveis Prietenos Amigáveis Zodorni-ci Frustrar Zodorni-ci Frustrar Zodorni-ci Frustrar Zodorni-ci Frustrar Mais de parte Mais distante 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 Garage 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 garagem chocan martelo chocan martelo chocan martelo chocan martelo batista lenço batista lenço batista lenço batista lenço jumatate metade jumatate metade mâner lidar com mâner lidar com recolta colheita recolta colheita favorito 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 prietenos amigáveis amigáveis zodorni frustrar zodorni ci frustrar mais departe mais distante mais departe mais distante garage garagem garage garagem garagem chocan chocan martelo chocan martelo chocan batista lenço batista lenço batista lenço chocan ouro odio ouze ouvir ouvir ouze 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 ouvir ouze 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 ouvir CER SEU CER SEU CER SEU CER SEU GREU PESADO GREU PESADO GREU PESADO GREU PESADO ASCUNDAR OCULTAR ASCUNDAR OCULTAR ASCUNDAR OCULTAR ASCUNDAR OCULTAR DROMETSI CAMINHAVA DROMETSI CAMINHAVA DROMETSI CAMINHAVA DROMETSI CAMINHAVA História Passatempos Passatempo Vacanza Friado Sincer Honesto Sincer Honesto Sincer Honesto Sincer Honesto Ouro Ódio 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 Coca Anach História Passiune Passatempo Vácança Friado Friado Sincer Honesto Sincer Honesto Flamundo Com fome Flamundo Com fome Flamundo Com fome Flamundo Com fome Grabo Pressa Grabo Pressa Grabo Pressa Grabo Pressa Tranite Machucar Machucar Tranite Machucar Tranite Machucar Tranite Machucar Daco Daco Isse Daco Isse Daco Daco Isse El Insula Ilha Ilha Insula Ilha Insula Ilha Insula Ilha POTS LOK DE MUNCA LOC DE MUNCA ADERA JUNTS ADERA JUNTS ADERA JUNTS JUUNGLĂ SIELVA JUUNGLĂ SIELVA JUUNGLĂ SIELVA JUUNGLĂ SIELVA Flamund Com fome Flamund Com fome Grabo Pressa Grabo Pressa Tronite Machucar Tronite Machucar Daca Isi Daca Isi Insulo Ilja Insulo Ilja Djem Želeja Djem Želeja Borkan Pot Borkan Pot Loc de munca Travalho Loc de munca Travalho Adera Junte-se Adera Junte-se Junglo Selva Junglo Selva Doar Somente Doar Somente Doar Somente Doar A pastra Manter A pastra Manter A pastra Manter A pastra Manter Criança Bucataria Cozinha Bucataria Cozinha Bucataria Cozinha Bucataria Cozinha Pissoi Gatinho Pissoi Gatinho 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 Esti Conhecer Esti Conhecer Esti Conhecer Esti Conhecer Loc Lago Loc Lago Loc Lago Loc Lago Limbo Língua Língua Limbo LÍNGUA LIMBO LÍNGUA SPOLATORIA LAVANDORIA SPOLATORIA LAVANDORIA SPOLATORIA LAVANDORIA SPOLATORIA LAVANDORIA LENASH PREGUIÇOSO LENASH PREGUIÇOSO Lênas. Preguiçoso. Lênas. Preguiçoso. Doar. Somente. Doar. Somente. A pastra. Manter. A pastra. Manter. Copil. Criança. Copil. Criança. Bucataria. Cozinha. Bucataria. Cozinha. Pissoi. Gatinho. Pissoi. Gatinho. Esti. Conhecer. Esti. Conhecer. Laco. Lago. Laco. Lago. Limbo. Língua. 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 Spoletoria. Lavandaria. Spoletoria. Lavandaria. Lênas. Preguiçoso. Lênas. Preguiçoso. Ampromutá. Impostar. Ampromutá. Impostar. Impostar. Ampromutá. Impostar. Ampromutá. Lăsap. Deixai. Lăsap. Deixai. LESA DECHAI LIMITO LIMITS 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 LINJA 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 Linha Asculta Uso Asculta Uso Asculta Uso Asculta Uso Blocare Trencar 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 Blocare trancar, blocar, trancar, durera de capo, dor de cabeça, durera de capo, dor de cabeça, helicóptero, abraço, 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 ignora, ignorar, Ignorar Emprestar Deixei Limite Linhia Ascultar Uso Blocare Trancar Durera de capa Dor de cabeça Durera de capa Dor de cabeça Helicóptero 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 Embrotișare Abraço Ignorar 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 Interior Dentro Interior Dentro Interior Dentro Interior Dentro Teat Desc struck Versissa Desc beep Lives Desc beep Desc beep Desc beep Desc bordo Desc Snoop ения Muito. 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 Por sorte. Por sorte. Machina. 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 Nebun. Loucu. Nebun. Loucu. Nebun. Loucu. Manera. 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 Interior. Dentro. Interior. Dentro. Interessante Pune Deitar Viaça Vida Vida Singuratic Solitário Singuratic Solitário Mult Muito Mult Muito Norocos Por sorte Norocos Por sorte Machina 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 Nebun Loco Nebun Loco Mayero Manero Maneira 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 Marte Marcio Marte Março Marte Marte Março Marte Março Piazza Mercado Piaça Um mercado Piaça Um mercado Piaça Um mercado Caçador Casar Caçador Casar Caçador Casar Caçador Casar Maio Maio Maiu Insemna significar Medicament Remédio Mencione Mijloc Minte 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 Domnișoară Mârtie Março Mârtie Março Piaça Mercado Piaça Mercado Căsători Căzar Căsători Căzar Mai Mai Maiu Mai Maiu Însemna Significar Însemna Significar Medicament Remedio Medicament Remedio Remedio Mencione Mensão 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 Mijloc Maio Mijlok Maio Minte Mente Minte Mente Domniçoaro Srita Domniçoaro Srita Banho Vinhairu Banho Vinhairu Banho Dinheiro Banho Dinheiro Mishcare Movimento Mishcare Movimento Mishcare Movimento Mishcare Movimento Mishcare Mover Mishcare Mover Miscara Mover Miscara Mover Film 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 Museu 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 Frebu e a sap Dev 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 Cui Unha Cui Unha Cui Unha Cui Unha Navoie Precisar Navoie Precisar Navoie Precisar Navoie Precisar Vecin Vizinho Vecin Vizinho Vecin Vizinho Vecin Vizinho Agitat Nervoso Agitat Nervoso Agitat Nervoso Agitat Nervoso Banho Dinheiro Banho Dinheiro Mishcare Movimento Mishcare Movimento Mishcare Mover Mishcare Mover Film 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 Museu 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 Trebu e a sap Dev Trebu e a sap Dev Dev Quim Better For Inter Vme Fli agitat, nervoso, num, nunca, num, nunca, num, nunca, num, nunca, ziar, jornal, ziar, jornal, ziar, jornal, famos, lugal, fromos, lugal, fromos, lugal,슷, lugal, NIMENI MINGAI NIMENI MINGAI NIMENI MINGAI NIMENI MINGAI TARE OUT TARE OUT TARE OUT TARE OUT INSTIINÇARE AVIS PREVIO INSTIINÇARE INSTIINÇARE AVIS PREVIO INSTIINÇARE AVIS PREVIO ULEI OLIUM OLI 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 o leio, óleo, 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 ósingura data, me vês, ósingura data, me vês, ósingura data, me vês, mech, partida, mech, partida, mech, partida, mech, partida, mësura, 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 mësura Nun. Nunca. Nun. Nunca. Ziar. Jornal. Ziar. Jornal. Frumos. Legal. Frumos. Legal. Nimen. Ninguém. Nimeni. Ninguém. Tare. Out. Tare. Out. Înștiințare. Aviz previu. Înștiințare. Aviz previu. Ulei. Oliu. O singura data. Me vês. O singura data. Me vês. Mec. Partida. Mec. Partida. Măsura. A medida. Măsura. A medida. Miracol. Milagre. Miracol. Milagre. Miracol. Milagre. Miracol. Milagre. C-i-l-măi. A mi-u-ri-a. C-i-l-măi. Curat. É rumado. Curat. É rumado. Curat. É rumado. Curat. Arrumado Zgomotos Perulento Zgomotos Perulento Zgomotos Perulento Zgomotos Perulento Nimic Nava Nava Nimic Nava Nemigo Nava Da multa hoje Frequentemente Da multa hoje Frequentemente Da multa hoje Frequentemente Da multa hoje Frequentemente Numai Só Numai Só Numai Só. Numai. Só. Ordem. 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 Próprio. 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 Proprio Ambalagem 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 Miracol Milagre Milagre Celmai A maioria Celmai A maioria Curat Arrumado Curat Arrumado Zgomotos Perulhento Zgomotos Perulhento Nimic Nada Nimic Nada Da multa ori Frequentemente Da multa ori Frequentemente Numai Só Numai Só Ordem Ordem Próprio 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 Ambalagem Pecote Ambalagem Pecote Durere Dores Dores Durere 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 Dor Pereche Par Pereche Par Pereche Par Pereche Par Palat Palácio Palat Palácio Palat Palácio Palat Palácio Pardon Perdão Pardon Perdão Pardon 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 Perdão Parinti País Parinti País Parinti País Parinti País Trecha Passar Trecha Passar Trecha Passar Trecha Passar Pache Paz Pache País País Pache Pace País Pache ned Imagine Scenárium Imagine Scenárium Imagine Scenárium Imagine Scenárium depicts Placa Durere, dor, durere, dor, pereche, par, pereche, par, palat, palácio, palat, palácio, Perdão, 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 par, inti, país, par, inti, país, treche, passar, treche, passar, pache, 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 imagine, cenário, imagine, cenário, bucato, peça, bucato, peça, Farfurie, placa, farfurie, placa, cartof, batata, cartof, batata, cartof, batata, cartof, batata, Práctico, prática, pratiko, pratika, prática, pratico, pratica, pratica, Preferir-se Prêmio Traje Elef 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 Aposar Empurrar Aposar Empurrar Aposar Empurrar Aposar Empurrar Sfert Trimestre Sfert Trimestre Sfert Trimestre Sfert Trimestre Rapido 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 cartofo, batata, cartofo, batata, prática, 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 prefera, preferir, preferir, premium, 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 traje, puxar, elef, Aluno. Eleve. Aluno. Apossar. Empurrar. Apossar. Empurrar. Sfert. Trimestre. Sfert. Trimestre. Rápido. 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 Destul de. Bastante. Destul de. Bastante. Curso. Corrida. Curso. Corrida. Curso. Corrida. Curso. Corrida. Arídica. Levantar. Arídica. Levantar. Arídica. Levantar. Arídica. Levantar. Citite. Ler. Citite. Ler. Citite. Ler. Citite. Ler. Refusar. Reparar. Reparar. Opus. Oposto. Opus. Oposto. Opus. Oposto. Opus. Oposto. Inafara. Lado fora. Inafara. Lado fora. Inafara. Lado fora. Na fora, lado fora, trecut, passado, trecut, passado, trecut, passado, arachido, amendoem, arachido, amendoem, arachido, amendoem. Arachido, amendoem, piele-ico, descasca, piele-ico, descasca, piele-ico, descasca, curso, corrida, curso, corrida. Aridicar. Levantar. Aridicar. Levantar. Citit. Ler. Citit. Ler. Refusar. Recusar. 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 Repará-t-se. Reparar. Repará-t-se. Reparar. Opus. 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 Inafara. Lado fora. Inafara. Lado fora. Tracute. Passado. Tracute. Passado. Arájido. Amendoi. Arájido. Amendoi. Pielizo. Descasca. Pielizo. Descasca. Persuano. Persuano. Psoa. Persuano. Psoa. Persuano. Psoa. Vorog. Por favor. Vorog. Por favor. Vorog. Por favor. Vorog. Por favor Oficial postal Agência dos Correios 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 Private Privado Private privado rapidamente rapidamente restaurar întoarcere rătorna întoarcere rătorna întoarcere rătorna bogat rătorna 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 Persona, pessoa, 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 por favor, por favor, por favor. Oficial postal, agência dos correios, oficial postal, agência dos correios, private, privado, private, private, repede, rapidamente, repede. Restabili, restaurar, restaurar, întoarcere, retorna, întoarcere, retorna, bogat, ricu, bogat, ricu. Stunco, rocha, stunco, rocha, rulou, pista, rulou, pista, trandafir, rosa, trandafir, rosa, trandafir. Rosa, trandafir, rosa, nepoliticos, russairo, nepoliticos, russairo. Rusairo, nepoliticos, russairo. Nepoliticos, russairo. Tegra besti, presa, te grabesti, presa, te grabesti, presa, te grabesti, presa. Naviga, vela, naviga, vela. Naviga, vela. Naviga, vela. Salgade, misip, areia. Misip, areia. Misip, areia. Misip, areia. Misip, areia. Salve, programa, cronograma, programa, cronograma, programas, cronograma, Ciença. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Trandafir, rosa. Nepoliticos, russaero. Tegra besti. Pressa. Tegra besti. Pressa. Navigar. Vela. Navigar. Vela. Crat. Salgade. Crat. Salgade. Nisip, aranha Nisip, aranha Salvat, salvo Salvat, salvo Programa, cronograma Programa, cronograma Estinça Ciência Estinça Ciência Seguriatura Cursar, aranha Seguriatura Cursar, aranha Aldoilha Segundo Aldoilha Segundo Aldoilha Segundo Aldoilha Segundo Părea Peres Părea Peres Părea Peres Părea Peres Propoziție Fraz Propoziție Fraz Propoziție Fraz Prăz Propoziție Fraz Serve Servir 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 Mai mulți Mai mulți De várias Mai mulți De várias Trebuie Deve Trebuie Deve Trebuie Deve Trebuie Deve Forma 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 Actiune Compartilhares Acciune Compartilhar Raft Estante Raft Estante Raft Estante Estrelucire Brilho Estrelucire Brilho Estrelucire Brilho Estrelucire Brilho Aldoila Segundo Aldoila Segundo Para Peres Para Parece Proposície Frase Proposície Frase Serve Servir 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 Mais Mulți De Várias Mais Mulți De Várias Trebuie Deve Trebuie Deve Forma 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 Acciune Compartilhar Acciune Compartilhar Raft Estante Raft Stent Stent Strolucire Brilho Strolucire Brilho Trage Tiro Trage Tiro Trage Tiro Trage Tiro Míc Míc Destatura Vášu Míc Destatura Vášu Míc Destatura Vášu Míc Destatura Vášu Strigët gritar strigat gritar strigat gritar strigat gritar espectáculo exposição espectáculo exposição espectáculo exposição espectáculo exposição Tímido Placa Placa Tocut Silencioso Tocut Silencioso Tocut Silencioso Silencioso Tocut Dekand 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 Gritar Trage Tiru Trage Tiru Mic de statura Vašu Mic de statura Vašu Strigat Strigat Gritar Strigat Gritar Strigat Spectacol Exposição Spectacol Exposição Timid 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 Semn Placa Semn Placa Tocut Tocut. Silencioso. Tocut. Silencioso. Dekand. Vez-de-a. Dekand. Vez-de-a. Dom. Senhor. Dom. Senhor. Está. Sentar. Está. Sentar. Chá-selhá. Seis-tu. Chá-selhá. Seis-tu. Chá-selhá. Seis-tu. Seis-tu. Marimé. Tamanho. Marimé. Tamanho. Marimé. Tamanho. Marimé. Tamanho. Ocolir. Flar. Ocolir. Flar. Ocolir. Flar. Ocolir. Flar. Dormir. Dormir. Dormir Neted Suave Neted Suave Neted Suave Neted Suave Estranute Spirar Estranute Espirar Estranute Espirar Estranute Espirar Assade Assim Assade Assim Assade Assim Assade Assim Sol 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 Stare bruto Ruz Stare bruto Ruz Stare bruto Ruz Stare bruto Ruz Saco 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 Chá-se-lhe Seis tu Chá-se-lhe Seis tu Marimé Tamanho Marimé Tamanho Ocolhire Flar Ocolhire Flar Dormi Dormir 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 Neted Suave Neted Suave Estranute Espirrar Estranute Espirrar Açade Assim Açade Assim Sol 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 Stare Bruto Ruz Stare Bruto Ruz Sac Saco 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 Bunzare Venda Bunzare Venda Bunzare Venda Bunzare Venda Enspoimuntat Assustado Inspoimuntat Assustado 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 Che vá? Alguma coisa? Onde vá? Algum lugar? Em breve. Acro. Azidar. Espacio. 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 Al chaptele, sétimo Al chaptele, sétimo Che va? Alguma coisa? Che va? Alguma coisa? Onde vai? Algum lugar? Curando, em breve Acro, azidar Spazio, espaço Lupo, lobo Vorbire, discurso Petrece, gastar Petrece, gastar Petrece, gastar Petrece, gastar Pojanjen Aranha Pojanjen Aranha Pojanjen Aranha Pojanjen Aranha Respondire Respondire Espalhar Espalhar Respondire Espalhar Respondire Espalhar Estatia Estatia Estação Estatia Estatia Estação Estatia Estação Estatia Estação Ainda. 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 Poveste. História. Poveste. História. Poveste. Poveste. História. estranho estranho grevo 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 prost štupido prost štupido prost štupido petreče gastar petreče gastar pojanjen aranha pojanjen aranha respondire espalhar respondire espalhar státia estação státia estação etapa de grau etapa de grau încă ainda poveste storia poveste storia čudat strânjo čudat strânjo grevo 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 prost stupido prost stupido astfel de tal astfel de tal astfel de tal astfel de tal ensorito ensolarado ensorito ensolarado ensorito ensolarado ensolarito ensolarado livra fornecem livra Fornecem, livra, fornecem, livra, fornecem, dulce, dos, dulce, dos, dulce, dos, leagon, balanço, leagon, balanço, leagon, balanço, leagon, balanço, massa, mesa, massa, mesa, massa, mesa, luar, leva, luar, leva, 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 gusta, gosto, goste, gosto, gosto, gusta, gosto, 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 goste, Taxi A predar Ensinar Astfelde Tal Ensorito Ensolarado Livra Fornecem Dulce Dos Dulce Dos Leagon Balanço Leagon Balanço Massa Mesa Massa Mesa Lua Lua Leva Lua Leva Gusto 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 Taxi 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 Apredar Ensinar Apredar Ensinar Spune Contar Spune Contar Spune Contar Spune Contar Teribil Trivel Terrible 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 Trivel Dacut Duki Dacut Duki 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 Teatro 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 Lovra 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 Ladra-o. Gândi. Pensar. Gândi. Pensar. Gândi. Pensar. Pensar. Aceste. Isto. Aceste. Isto. Aceste. Aceste. Isto. Desi. Apesar. Desi. Apesar. Desi. Desi. Apesar. Através. 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 Dor de estômago. 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 Spune. Contar. Spune Contar Teribil 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 Decat Duchie Decat Duchie Teatru 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 Lhotz Ladra-o Lhotz Ladra-o Gândi Pensar Gândi Pensar Acest Isto Acest Isto Desi Apesar Desi Apesar Prine Através Prine Através Durer de estomago Dor de estomago Dor de estomago Dor de estomago Dor de estomago Arunca Lançar Arunca Lançar Arunca Lançar Arunca Lançar Lançar Arunca Lançar Cravata Gravata Cravata Gravata Minúscul Muito pequeno Minúscul Muito pequeno Minúscul Muito pequeno Minúscul Muito pequeno Obosite Cansado Obosite Cansado Obosite Cansado Obosite Cansado Empréuno Juntos Empréuno Juntos Empréuno Juntos Empréuno Juntos Limbo Lingua 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 Subiect Sujeito Subiect 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 Lágrima Lágrima Trúpere Lágrima Trúpere Lágrima Aceste 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 Estes Arunca Lágrima 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 Gravata 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 Minúsculo Muito Pequeno Muito Pequeno Obocit Cansado Obocit Cansado Empréuno Juntos Empréuno Juntos Limbo Limbo Lingua Limbo Lingua Subiect Sujeito Subiect Sujeito Matura Varrers Matura Varrers Trúpere Trúpere Lágrima Trúpere Lágrima Aceste 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 Estes Tur Tor 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 Horace Cidad Horace Cidad Horace Cidad Horace Cidad Tradicional 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 tradicional, 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 coletoria, viagem, coletoria, viagem, coletoria, viagem, como aro, tesouro, como aro, tesouro, como aro, tesouro, como aro, tesouro, excursia, viagem, excursia, viagem, excursia, viagem, bukluk, problema, bukluk, problema, bukluk, problema, bukluk, problema, acredere, confiar em, acredere, confiar em, acredere, Confiar em De Dori Duas vezes De Dori Duas vezes De Dori Duas vezes De Dori Duas vezes Umbrello Guarda-chuva Umbrello Guarda-chuva Umbrello Guarda-chuva Umbrello Guarda-chuva Tur Tor Tor Horas Cidade Horas Cidade Tradicional 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 Coletoria Viagem Coletoria Viagem Com o ar Tesouro Com o ar Tesouro Tessouro Excursia Viagem Excursia Excursia Viagem Excursia Duas vezes. Umbrella. Guarda-chuva. A intelege. Compreendo. A intelege. Compreendo. A intelege. Compreendo. A intelege. Compreendo. Universitate. Universidade. Universitate. Universidade. Universitate. Universidade. Universitate. Universidade. Deranjat. Chateab. Deranjat. Chateab. Deranjat. Chateab. Deranjat. Chateab. Útil. 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 Valoroso. Valioso. Valoroso. Valioso. Valoroso. Valioso. Valoroso. Vários. 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 Pasta de dentes. 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 PASTA DE DENTES VEDERE VISÃO VEDERE VISÃO VEDERE VISÃO VEDERE VISÃO SAT ALDEIA SAT ALDEIA SAT ALDEIA ALDEIA ASHTEPTA ESPERAR ASHTEPTA ESPERAR ASHTEPTA ESPERAR ASHTEPTA ESPERAR TA INTELEGE COMPRIENDO TA INTELEGE COMPRIENDO UNIVERSITATE 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 valoroso, valioso, valoroso, valioso, vários, 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 pasta de dentes, pasta de dentes, vedere, visão, vedere, visão, sat, aldeia, sat, aldeia, Asteptar, sperar, pareti, peri, 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 Peria Perete Peria Vrei Quer Vrei Quer Vrei Quer Nós 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 Portar Vestem Portar Vestem Portar Vestem Portar Vestem Che Que Che Che Que Che Unde Unde Onze Unde Onze Unde Unde Onze Care Qual Care Qual Care Qual Qual? Qual? Dece Porquê? Dece Porquê? Dece Dece Porquê? Vai 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 Dori Desajo Dori Desajo Dori Desajo Dori Desajo Parete Parede Parede Vrei Quer Vrei Quer Nós 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 Porta Vestem Porta Vestem C C Que C Que Unde Onze Unde Onze Care Qual Care Qual Dece Dece Porquê? Dece Porquê? Vai 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 Dori Desajo Dori Desajo Foro Sem Foro Sem Foro Sem Foro Sem Mirare Maravilha Mirare Maravilha Mirare Maravilha Mirare Maravilha Nunca Trabalhos Munco Trabalhos Munco Trabalhos Munco Trabalhos Tire Fio Tire Fio Tire Fio Tire Fio Unco Ainda Unco Ainda Unco Ainda Unco Ainda Tire Jovem Tire Jovem Tire Jovem Tire Jovem Durera de Dines Dor de Dente 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 Tipo 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 De obicei Usualmente De obicei Usualmente De obicei Usualmente De obicei Usualmente A caror De quem A caror De quem A caror De quem A caror De quem Fora Sem Fora Sem Mirare Maravilha Mirare Maravilha Munco Trabalhos Munco Trabalhos Fira Fio Fira Fio Unco Ainda Unco Ainda Tinário Jovem Tinário Jovem Dorera De dente Dor de dente De dente Dor de dente Tipo 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 De obicei Usualmente De obicei Usualmente Ao caror Ao caror De quem Ao caror De quem Ao caror Te Do Ten E DEEP Obrigado.